Boa noite, que Deus e os céus te guardem, quero profetizar que todas as bênçãos, todos os livramentos do Salmo 91, que está aberto aqui na minha frente e daqui a alguns minutos eu vou estar orando, que todas as bênçãos, todos os livramentos que essa poderosa oração promete, que nessa noite vá de encontro a você, sua casa, sua família e a todos que você enviar essa oração. Amém, ovelha querida, e todos que estão entrando aqui nessa noite pela primeira vez, inclusive você que está aqui pela primeira vez, Deus trouxe você aqui em uma oração de livramento, Deus trouxe você aqui em uma oração para cortar o laço, Ele irá tirar as pedras de tropeço, se Ele trouxe você aqui pela primeira vez, justamente nessa oração, Ele sabe o que está fazendo, dê glória a Deus, através dessa oração, muitos livramentos irão acontecer na tua vida, inclusive você que está pela primeira vez, eu já direciono você que você se inscreva no canal, é gratuito, você não paga nada, tá bom, mas quando você se inscreve, você passa a receber as orações no seu celular, sempre que eu entrar aqui, eu vou ensinar aqui bem rápido para os que estão aqui pela primeira vez, aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se, tá vendo, então você irá clicar, observe que ao lado, você verá também um símbolo de um sininho, você clica também, depois que você clicar no sininho, você clica na opção todas, pronto, todas as vezes que eu entrar aqui, o YouTube vai enviar a oração para você, amém? Eu quero que você, ovelha querida, todos agora, escrevam aí abaixo, eu já expliquei aqui, já ensinei, que no mundo espiritual, aquilo que você fala, aquilo que você escreve, você dá legalidade a Deus, escreve aí, seu primeiro nome e a frase, eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu estou no esconderijo do Altíssimo, escreva, nessa noite eu serei profeta de Deus na sua vida, tenho algo muito forte da parte de Deus para te entregar, e tenho certeza que nessa noite, Deus moverá o mundo espiritual ao seu favor, escrevam aí por favor, em nome do Senhor Jesus, outra coisa importante, você que está com algum familiar agora, aí na sua casa, e ele não está aqui agora conosco orando, se ele conseguir, se puder, chama o seu familiar para entrar aqui na oração também, tá certo? Você que é um familiar, está me assistindo pelo celular de alguém, e não é inscrito, é inscrita no canal, se inscreva pelo seu celular, para que em algum momento, que você estiver em outro lugar, a oração chegue no seu celular também, tá bom? Glória a Deus. Hoje, nessa oração da noite, eu quero falar para vocês, a importância de nós estarmos sempre em oração, de nós estarmos sempre fortalecendo a nossa rotina espiritual. Eu quero começar essa direção, falando o que está escrito no primeiro versículo do Salmo 91, diz assim, O que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando você ora, quando você busca a presença de Deus, quando você está fazendo isso aqui, que nós estamos fazendo agora, orando, em nossa rotina espiritual, você está se voltando para Deus, e pode ter certeza que Deus também está se voltando para você, porque Ele mesmo diz, Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Quanto mais você fortalecer a sua rotina espiritual, mais você estará perto de Deus, mais Deus estará perto de você. Você sabe quando o Salmo 91 diz, Aquele que habita no esconderijo. Esconderijo é aquele local que você se esconde do inimigo, que você se protege, é um local de proteção. Sabe o que significa esse esconderijo que a Bíblia está falando aqui? Representa a presença de Deus. Nessa noite, eu quero falar algo muito sério para abrir os teus olhos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a carne nem sangue, ou seja, não é contra pessoas. A nossa luta é contra o inimigo que é espiritual. Aquele que a Bíblia diz que veio para matar, roubar e destruir. Esse inimigo que é espiritual, escute isso aqui, ele não sente sono, ele não cansa, entendeu? Ele é porta física, para ele não é nada, porque ele é espírito, ele atravessa a parede. Por isso que não adianta uma pessoa, ela morar em uma casa, com toda a segurança humana, sem ter a proteção de Deus. porque ela pode ter a proteção contra um malfeitor, contra um bandido, um ladrão, mas ela não terá a proteção espiritual. Tanto que o próprio Deus, no livro de Jó, quando ele fala com o inimigo, o próprio inimigo, quando olhou para Jó, ele disse para Deus, o Senhor colocou um muro de fogo, aleluia, o Senhor colocou um muro de fogo ao redor dele. Eu não posso tocar, mas deixa eu tocar, e ele blasfemará na tua face. Ou seja, o inimigo confessou, que a proteção de Deus estava na vida de Jó. Eu creio, acredito, e estou buscando isso, que essa mesma proteção esteja, sobre a minha vida, sobre a minha casa, e sobre a vida de todas as minhas ovelhas queridas, que estão todos os dias e noites, aqui comigo orando. Outra coisa que eu vou te falar, que é muito importante, o inimigo, ele consegue te surpreender. Como assim, meu bispo? Sabe o que é surpreender? É pegar a pessoa de surpresa, a pessoa menos espera, acontece um problema, a pessoa menos espera, quantas pessoas já falaram isso? Nós estávamos tão bem, meu bispo, e do nada, ele foi embora, do nada, ele pediu a separação, do nada, ele esfriou, nada é do nada. A pessoa, ela pega de surpresa, mas, nós estávamos tão bem, como, como você não quer mais, como você está indo embora? Você entende o que eu estou falando? Olha o que eu estou te falando aqui nessa noite, o inimigo, ele pode te surpreender. No Salmo 18, depois você pode ler, o próprio salmista Davi disse, tramas de morte me surpreenderam, ou seja, ele foi pego de surpresa. O inimigo pode surpreender o homem, mas o inimigo não consegue surpreender a Deus. Aleluia! Dá um glória a Deus aí, estou todo arrepiado aqui, ovelha querida. Dá um glória a Deus aí, onde você está. O inimigo, ele pode surpreender o homem, ele pode pegar o homem de surpresa. A pessoa menos espera, um laço de acidente, um laço de enfermidade, de doença, um laço de separação, pega a pessoa de surpresa. Mas, o inimigo não consegue surpreender a Deus. E quando a sua vida está no esconderijo do Altíssimo, quando você está debaixo de oração, de proteção, o inimigo pode preparar a armadilha que for. Deus chegará antes de você para cortar, para desfazer o laço. Sabe, o Salmo 91 fala sobre o laço do passarinheiro. Aqui se refere, já viu aquela armadilha que faz para o passarinho? E ali, deixa ali pronta, preparada. E o passarinho vai, ele nem está tendo a noção que ali é uma armadilha. Quando ele entra, aquele laço do passarinheiro, prende ele. E naquele momento ali, ele perdeu a liberdade. Então, o laço do passarinheiro é uma armadilha que o inimigo faz no mundo espiritual para pegar a pessoa de surpresa, surpreender a pessoa. Quantas vezes você já viu alguém, uma pessoa tão saudável, tão saudável, e de repente, do nada, vem a notícia que a pessoa foi diagnosticada com uma doença grave, uma doença séria. quando você ora, o inimigo, ele não consegue preparar, ainda que ele prepare o laço, Deus chega primeiro. Deus chegará primeiro para desfazer todo e qualquer laço contra a minha e contra a sua vida. Você crê, você toma posse, o inimigo, ele pode surpreender o ser humano, ele não surpreende a Deus. tudo que o inimigo tentar fazer, Deus já sabe, Deus desfaz. Isso é na vida de uma pessoa que está ali buscando a Deus, que está ali fortalecendo, sabe, os momentos dela com Deus. Não é sobre religião. Eu não estou falando aqui sobre religião, estou falando sobre Deus, sobre você buscar a Deus. A cada dia, você fortalecer a sua rotina espiritual, ter os seus momentos. O dia tem 24 horas. e nessas 24 horas, separar três momentos no dia para orar, para buscar a Deus. Isso vai fazer uma grande, grande diferença na sua vida e na vida da sua família. Por isso, ovelha querida, a cada dia, se volte para Deus. Como ele mesmo diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Eu quero estar a cada dia mais próximo, mais perto de Deus. Você quer também? Então, a cada dia, fortaleça, não quebre, não quebre a tua rotina espiritual. Porque, esse é o segredo do laço, do passarinheiro, não ter força, não ter poder contra a tua vida. que na tua vida e na minha vida, o Senhor possa ir em nossa frente para tirar todas as pedras de tropeço e também para desfazer todos os laços. Repita assim comigo, eu estou no esconderijo do Altíssimo. Diga, a minha casa e a minha família também está no esconderijo do Altíssimo para a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar o Salmo 91. Eu tenho certeza que através dessa oração o Senhor vai trazer um agir muito poderoso em nossa vida. Deixa só eu mandar o beijo e a bênção dessa oração. Sempre eu mando, em cada oração eu mando o beijo e a bênção para uma cidade onde nós temos ovelhas queridas. E hoje, nessa noite, o beijo e a bênção vai para as ovelhas da cidade de Itabaiana. Quem é de Itabaiana está aqui comigo agora. Você que é de Itabaiana, ó, um beijo e uma bênção. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde, que Deus proteja vocês. Recebam o meu abraço, recebam o meu carinho e eu creio que em breve o Senhor me levará nessa cidade tão abençoada e eu estarei me encontrando com as minhas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero orar. Orar com você, por você, o Salmo 91. Eu quero pedir a você, ovelha querida, você tem Facebook, terminando essa oração, você vai compartilhar com pessoas no WhatsApp, mas se você tiver Facebook, compartilhe também no Facebook que através de você essa oração possa abençoar pessoas que nesse momento estão precisando muito de um socorro. Deus vai te usar. Existem pessoas que nem sabem, mas já tem um laço pronto e preparado contra elas, mas Deus vai te usar nesse momento para ser resposta para a vida delas e você vai enviar essa oração e também compartilhar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então o Salmo 91. Eu quero que você repita essa oração com muita fé. Eu estou aqui, minha pedrinha está aqui todo dia, eu estou orando. Quem está aqui pela primeira vez, eu vou explicar bem rápido. toda noite nós estamos orando com essa pedrinha que representa o versículo 11 e o versículo 12 do Salmo 91 que diz que Deus iria dar ordem aos seus anjos para nos guardar, para nós não tropeçasse, para que nós não viessemos tropeçar em alguma pedra. Pedra, esse tropeço representa cair através de uma enfermidade, cair, tropeçar, em um problema sentimental, financeiro, familiar. Deus vai dar livramento. Se você está pela primeira vez, prepare uma pedrinha assim para a oração de amanhã à noite. Tá bom? Tá certo? Vamos orar? Eu quero que você repita essa oração comigo com muita fé. Ora assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido somente com os teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livra-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, ore assim comigo agora, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre e você diz amém, diga glória a Deus, ovelha querida e amada, eu creio que todo laço, toda pedra de tropeço, que o inimigo possa estar tentando preparar para te surpreender, nosso Deus chegará primeiro para desfazer todos os males, amém, meia-noite nós voltamos em nossa rotina espiritual, antes de você sair eu te peço, clique aí abaixo em compartilhar, copie o link dessa oração, compartilhe essa oração com 33 pessoas e nas suas redes sociais também, que através de você essa oração chegue até aquelas pessoas que mais precisam nesse momento, amém, eu já te disse que te amo hoje, te amo ovelha querida, que Deus te abençoe.